Este é o meu respirar Este é o meu respirar Teu santo Espírito Vivendo em mim Este é o meu pão E 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 este é o meu pão Veja da nuvem de dia Puneu Veja da coluna de fogo Puneu E eu quis ter a soma Para voltar ao ser bem Veja do andar do céu Puneu Veja do caminho No meio do mar Canta uma só Eu tenho muito de você Ninguém vai te focar Ninguém vai te perder E se te acusar Eu eu te amizou aqui, eu te amizou lá, onde se dá meu pé, abençoado será, eu vou, eu prometo a dormir na pátria, eu vou em ti, vem em braço, quando posso eu sou, eu sou. Eu posso nadar, eu posso viver, eu posso exaltar, eu posso abater, e se eu quero te abençoar, quem vai te aprender? Eu posso nadar, eu posso obar, eu posso nadar, eu posso aderir, eu posso aderir, eu posso aderir, eu vou, euご scattered. Ninguém vai te tocar, ninguém vai te perder, e se te acusar, eu defino você, eu te amizou aqui, eu te amizou lá, onde se dá meu pé, abençoado será, E eu vou, eu tenho salto, milagro, barco e ronco, torno em tido, tenho paz, eu tanto eu gosto, eu sou, eu sou. Eu vou me mandar, eu posso viver, eu posso achar, eu posso morrer, eu quero te abençoar, venha a glória. Aí o desespero tomou conta Quem sabe você se encontra Achando o mesmo que já é Você olha pra você e diz que é Uma estrela apagada no universo Sem o céu É o mesmo que vencer uma batalha E não ver o troféu Mas quem te olha, te acusa Mas essa pessoa, ela não pode calcular jamais O valor que você tem pra ter Mas eu te digo É tudo o tempo É no momento exato Que vai acontecer A cena mais linda Já vista na história Se repetirá Porque da mesma forma Que Davi esperou Pra ser ungido a rei Teus sonhos é no céu ou é na terra Ele vai cumprir a promessa que te fez Um profeta revestido da unção Vai te ungir também Vai chegar teu tempo Deus vai te ungir Vai acontecer O inexplicável E quem te viu chorando E quem te viu chorando mulher Vai te ver sorrir É muito abençoado Até quem duvidava Vai passar a crer E vai dizer pra sempre Isso não é milhagem Eu vejo de verdade Que é Deus na vida dele Adore a ele Glorifica a ele nesta manhã É Deus na vida dele Isso não é milhagem Isso não é milhagem Eu vejo de verdade Que é Deus na vida dele Você vai levantar sua mão e cantar nesta manhã É Deus na vida dele É Deus na vida dele Isso não é milhagem Isso não é milhagem Eu vejo de verdade É Deus na vida dele Então você pode dizer Para a pessoa Pega na mão É Deus É Deus na tua vida É Deus que te surpreende Nesta manhã É Deus que tem o melhor pra você Aleluia Aleixadei Cantoni Adenai Porque Deus vai te ungir Vai acontecer Vai acontecer Vai acontecer uma inexplicável mulher Porque Deus derramou A nãoção sobre a tua vida A umção que quebra E despedaça todo o churro Ele quebra nesta manhã Aleluia Deus vai te ungir Vai acontecer a diferença na tua vida E vão ver E vão ver que não é milhagem Que tá vendo de verdade Que é Deus na vida dele É Deus na vida dele É Deus na vida dele E quem te para E quem te cala E quem atrasa a tua caminhada E quem coloca a perna no teu caminho Porque é Deus na tua vida 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 É Deus Isso não é milhagem Eu vejo de verdade Que é Deus na minha vida A igreja É Deus na minha vida É Deus na minha vida Isso não é miragem Eu vejo de verdade Que é Deus na minha vida Você vê, se você vê, você canta, você adora Eu vejo de verdade Que é Deus na minha vida Pode adorar o Senhor, exaltar a Ele Nós somos um exército, tem de poder e tem de poder Estamos em Deus, não vamos ser real Nós somos as mulheres chamadoras e mexidas Nós somos os gigas e vendas em jeová Estamos em Deus, não vamos ser real Nós somos o miserável que eu vou Aplausos 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 Oh glória, oh glória, oh glória, oh glória Mulheres do ecástico de Deus, jovem Levanta sua espada e maneja a palavra Volte a sua linda para adorar Levanta sua espada e maneja a função Nós somos o ecástico de Deus, a salvação Apóstola Marlene, nós te amamos Em nome de Jesus E volte sempre Amém Shalom a todos Amém A minha é muita honra estar aqui Eu já estava devendo, né? Essa minha presença aqui Por motivo maior de estar Mas hoje a prova é o eterno Amém Eu estar aqui para ser abençoada Como já fui ministrado pelos louvores Pelas coreografias, as dinâmicas Nessa coreografia aqui eu quero essa música Eu quero levar essa música para cá A letra muito profunda Se você que é mulher se identifica Você é essa mulher guerreira Você é essa mulher guerreira Aleluia Saiba que toda guerreira É uma adoradora Ninguém sai para guerrear se não se prostrar Então toda guerreira ela é uma adoradora Então eu ministro sobre vocês A unção que quer no jogo O retorno, a força, o vigor, a saúde Do espírito da alma e no corpo Então põe a mão na sua cabeça E diz assim Nesta manhã O Senhor vai abrir O entendimento Para eu receber revelação Estratégias de guerra Para combater O bom combate da fé Para cumprir O que já foi escrito E estabelecido Desde a fundação do mundo Somos mais Muito mais Do que vencedores Por aquele que nos amou Amém? Podem sentar Eu vejo aqui muitos rostos conhecidos Me alegrei ao ver a pastora Ana Paula Ali embaixo do meu banheiro E os netos Essa menina eu vi pequenininha E hoje com o seu casamento firmado No Senhor, 17 anos E é isso aí A mulher rendida Ela se submete A mulher rendida Ela paga preço A mulher rendida Ela não olha as circunstâncias Ela entende E se submete A cumprir Princípios Que eu vi Do seu Senhor Amém? Então eu quero que você abra conosco A sua Bíblia Está no livro Segundo de Samuel No capítulo 21 Eu vi essa palavra Para uma pastora E eu como mestre que sou Fui estudar A história de Rispa E Grandes revelações O Senhor nos trouxe Eu vou compartilhar com as irmãs E os irmãos que estão Amém? Amém? Rispa Foi uma mulher Além de ser Rendida Porque a rendição de uma mulher Não está somente na posição De se informar Mas a rendição de uma mulher Está quando o coração dela Ela se curva Verdade Amém? Porque o Senhor disse Que não que seja errado Você se curvar Você se ajoelhar Mas toda pessoa que se curva Com os seus joelhos É porque o seu coração Já se curvou primeiro Amém? Sabia disso? Amém? No seu coração já houve Uma submissão Uma rendição Ou seja Você já se desarmou Aleluia Porque aquele que peleja por dia Vai entrar em ação Glória 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 E eu assisti um filme E eu me recordei de uma palavra Que a Bíblia diz que no final O Senhor vai desempanhar a sua espada da bainha E vai começar a agir com a sua espada E aí eu pensando Quem não vai estar debaixo Dessa espada É aquele ou aquela que estará Aleluia Glória Glória Sabia disso? Na hora que a espada do juízo Começar a vir sobre a terra Aquele ou aquela que estiver rendido Glória Já será falado Glória Glória Indo a Israel Eu observei trigo E joio E você É muito difícil você discernir Quem é quem Quando está tudo junto Mas Observando os ventos de Israel Eu percebia que quando Os ventos davam naquele trigal Os trigos somente se curvavam Com o balanço O impacto do vento Mas o joio Ficava tênis Aí você identifica Quem é o trigo E quem é o joio Olha para o seu vizinho Você é trigo ou é joio? É joio Você se empina Ou você se curva Quando o vento Do espírito passa Observando aqui Bem pertinho aqui O aeroporto Você vê aqueles Bambuzais Não é isso? Você já observou Que os bambuzais Quanto mais crescem Eles se curvam? É E aí formou aquele arco bonito Querido ou querida Não importa o quanto O senhor vai te levar alto Você sempre vai ter que se curvá Aleluia Porque o senhor abate O soberbo O arrogante Mas ele dá graça Ao quente E o irmão O irmão sempre se rende E escute Para se render Não precisa ter razão Aleluia Para se render Às vezes você assume Até a culpa É verdade Porque aquele que te justifica Ele está à direita No céu E é ele Que nos justifica Amém? Mas vamos para a palavra Eu quero Eu fiz aqui no estudo Você vai ler em sua casa Tudo isso aqui Segundo São Leu Eu pedi para você entender Mas eu quero Pincelar com vocês Alguns pontos Que está dentro Do tema Que me foi confiado Rendida a ti estou Abra aí Nós vamos para o lado Para o 21-9 Já acharam? E os entregou Na mão dos Gibeonitas Os quais Os enforcaram Num monte Perante o Senhor E caíram estes Sete Filhos Juntamente E foram mortos Nos dias da cega Nos dias primeiros No princípio da cega Das cebadas Contextualizando Nós vamos entender Uma fome Veio sobre Israel Quando Davi Era rei E Davi Como era um guerreiro E um adorador Por isso que ele era Um homem quebrantado Davi era um homem Segundo o coração de Deus Sabe como é Uma posição de você se render? Quando você está errado E confrontado Você se rende Você quer ver Uma característica De alguém rendido Realmente aos pés do Senhor É quando ele é Confrontado Na lata Na tampa E ele não se justifica Nem se defende Ele diz Eu sou esse homem Eu sou essa mulher Davi quando for Confrontado Pelo profeta Natan Sendo rei Sendo uma autoridade Obrigada Está ligado já? Vocês estão me ouvindo? Amém Agora eu vou mista Agora eu vou mista Glória a Deus Então Quando Davi Foi confrontado Pelo profeta Natan Ele estava no época Ele adulterou E mandou matar O marido da mulher Mas quando o profeta Natan Foi até a ele E profeta Naquela época Se fosse a um rei O rei Era uma autoridade máxima Ele teria que se subverter Mas o profeta Que é enviado Quando o Senhor Não tem medo De perder a sua cabeça Quando o Senhor Manda Ele fala a verdade E para chegar diante Do rei Primeiramente Ele tem que ser O servo do rei Que está estendido E ele entrou no palácio Para falar o que o Senhor Mandou Mesmo sabendo Que o servo Poderia dar de cabeça Para baixo E ele iria perder a vida Sabe por quê? Porque o profeta Também era rendido ao Senhor E quando você é rendido ao Senhor Você não tem medo De perder a sua vida Você não tem medo Da sua reputação Como está E aí Davi Quando for a confrontada Tu és este homem Foi o que Davi fez Olha só O que eu estou falando Para a mulher Mas a rendição É para o homem E para a mulher Mulher Quando o teu filho Te vire rendida Eles serão rendidos Amém Porque nós somos Referenciais Nós somos Coluna E isso começa Na mulher A mulher É isso aqui Olha Que a mulher disse O homem É a cobertura Então a mulher Te sustenta É a mulher Que se submete Mas para ela ficar Edificada Ela precisa o que? Tocar Na raça E é isso O momento Quando houve essa fome Lá em Israel Davi Ele foi consultar O Senhor Davi era um guerreiro Mas era um homem Que era verdade Adorador Ele não saía Para uma guerra Sem se render E aí ele foi consultar O Senhor Por que essa fome? Por que essa Devastação em Israel? Aí o Senhor disse Olha A casa de Saúl Quebrou A aliança Que fez com os jibéonitas Quando os jibéonitas Fizeram a aliança Lá no Antes com Josué E quando a gente Faz uma aliança Com o Senhor Ela é inquietável Você tem uma palavra Para seu irmão? Você tem uma palavra Para alguém? Quando você dá A sua palavra E empenha Você é A palavra Empenhada E você não pode Voltar atrás E o Senhor Ele atenta muito Para a aliança Porque a aliança Ela é enquebrada E aí Saúl Não respeitou A aliança Que Josué Fez em outrora Com os jibéonitas E aí Saúl A casa de Saúl Foi lá E matou os jibéonitas Então o Senhor Estava dizendo Ei Vocês Que usaram O meu nome Para fazer a aliança Com os jibéonitas Mesmo que eu Não tenha tido Estava nesse negócio Mas usou o meu nome E agora Volta atrás E quebra a aliança Eu sou um Deus De aliança Inquebrada Amém Glória a Deus E quando se quebra a aliança Vem o que? As maldições E a maldição Fez em João Israel Porque Saúl Quebrou E Saúl também Era feio na época Lá atrás E aí Houve essa Fome E aí Davi Foi lá E pediu Eu vou lá Resolver essa situação Chegou lá Falou com O O líder Do jibéonitas E aí ele disse Ali acontece isso E aí Davi disse É verdade O que eu vou fazer agora Porque Davi Tem dia de aliança O que eu vou fazer agora Aí ele disse Os jibéonitas Eu quero Os filhos De Saúl Em troca Para cumprir A morte do meu povo E ele pediu Sete filhos De Saúl Cinco de outra mulher E dois filhos Dessa mulher Chamada Riz Que eu vou falar Para vocês Então Para cumprir A aliança Que fora quebrada Foi o que Davi fez Imediatamente Foi e chamou Seus Seus adeptos Seus súditos Para realmente Reparar A quebra da aliança Pegou Dois filhos De Riz E cinco filhos De outra mulher Mas eu quero Que você veja aí Onde eu li Por isso que está assim E os entregou Os filhos De Saúl Na mão O novo Na mão Dos jibéonitas Os quais Os enforcaram No monte Perante o Senhor E esses filhos Caíram Sete E foram mortos Nos dias da cega Sem eles fazerem nada Escuta pessoal Existem situações Na nossa vida Que nos sobrevêm Mas não é porque A gente fez alguma coisa Isso é hereditar As vezes Você disse O que eu fiz Para estar colhendo isso As vezes está lá atrás E se você é mulher Se você é homem Não for rendido Não estiver Em rendição Você nunca vai descobrir Para que o sangue De Yeshua De uma vez por todas Aniquile a malha Por exemplo Na minha família Na família Do meu esposo Isso é de outrora Todas as mulheres Que casavam Separavam Eram só as mulheres Porque eu soube Da história A mãe quando paria E que era filho Ela me suava Mas quando era filha Ela dizia Mais uma Para sofrer na terra Olha para a sua Que dizia Diga assim Palavras são sementes Palavras tem poder Olha o que você Está semeando E Yeshua Estava colhendo A maldição Lá de trás Mas ela Como era Conhecedora Da palavra Como ela Era uma mulher Com o coração Voltado e rendido Diante Do Senhor Ela não deixou Parado Tudo bem Eu vou me suprimeter Ao rei Que vai matar o filho Para cobrir Para que essa maldição Seja aniquilada Bandida da minha Família Mas olha só o que ela fez Quando pegaram os filhos dela E foram Sabe o que é enforcar Os filhos No monte Isso significa o que? Quando os cadáveres Depois de mortos As aves de rapina Viriam Comer os filhos Imagina para uma mãe isso Não poder enterrar seu filho Além de morto E ainda saber Que viriam aves de rapina Urubus Comer os cadáveres Qual é a situação Você mulher Que você está vivenciando hoje Que as aves de rapina Estão ameaçando A sua família E os seus filhos É a droga É a bebida É o vice É a constituição É o homossexualismo É o epionismo Você é uma rifa Salve quer dizer a palavra rifa Pedra quente Praça Praça Aleluia Quer dizer pedra quente Uma praça viva Quer dizer Uma praça viva Se ela não estiver no fogo Ela se apaga Olha no seu vizinho Você tem que estar no fogo Você tem que estar no fogo Você sabia que congregar É estar no fogo? Você sabia que congregar É estar dentro do fogo? Por isso que o apóstolo Quando nos adverte Não deixando de congregar Como é o costume de alguém De alguns Porque congregar tem cobertura Você tem que estar debaixo De um líder aqui na terra Um anjo De um eterno aqui na terra E você vai ver a história Que rispa dá Aleluia Olha no seu vizinho E diga assim Não adianta Você se render Você se jejuar Se mexer de pano Se mexer de chave Se você não tem um líder Sabe esses cristãos? Eu faço minha igreja Na minha casa Eu assisto Como é o nome do Da Internacional da Graça É Soares Eu assisto Silas Não preciso ir para a igreja Deixa eu lhe dizer A Bíblia diz que Essas nossas orações Se assim for Não somem É assim mesmo É assim mesmo Porque o povo eterno É um texto de princípio Que ele não quer É princípio Nem que você seja um filho Do coração do papai O seu irmão É amor Mas é justiça Olha só O que rispa fez Vamos lá para o 10 Então rispa Filha de Aiá Fica assim Filha de Aiá Filha de Aiá Sabe quem era Aiá? Era um guerreiro De Josué E eu aprendeu Estratégia de guerra No Arraial Junto com o seu pai Esse pai aqui Quer dizer Líder Aquele que conduz Aquele que apacenta Aquele que cobre Aquele que instrui Você é mulher Está debaixo De um Aiá Que é o seu Aiá? Você nem sabia Quem era esse Aiá? Mas se machucar Você vai ver Ele é líder De Josué Guerreiro E ele aprendeu Estratégia de guerra O que? Como é que Josué fazia? Primeiro mandava o povo O que? Jejuar Orar O Senhor mandou O comando para Josué Se você for lá De Josué Capítulo 9 Josué Reúna o povo E diga ao povo Santificai-vos 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 Porque amanhã Vai embora Virem Como é que Josué Não tem que ficar Se a igreja Não tem que ficar Se a igreja Não tem que ficar Se a igreja Se a igreja Só não tem que ficar Eu vou obedecer Aleluia a Deus Amém E ela era filha de Aiá E ela aprendeu lá com ele Ela tomou um pano de estilício Sabe o que é pano de estilício? Estava no destaque E estenderam-lhe sobre uma penha Olha bem Rispa não saiu Pega aqui Esbrasa aqui Mas não saiu por aí Oh Olha por mim Meu filho Estou enforcado lá no monte E a carne de rapina Vamos ver Oh Não se for de ninguém Amém Compartilhou com Os seus E saiu em uma diligência Olha o que o Senhor fez E diga assim Se você é determinado Se você é determinado A luz do Senhor A luz do Senhor Ele arra em Deus Ele arra em Deus Estava em Jovem Determinando tu Algum negócio Certo Aleluia Certo De ar Firme E a luz do Senhor Brilhar Aleluia Aleluia Rispa com os filhos mortos no monte Saiu com um pano de estilício Pano de saco E Sabe para onde ela foi? Sabe onde era o monte? O lugar que ele vinha podia estar No deserto de Israel Nas matas de Israel Um lugar que tinha Animais ferozes Animais de quatro patas Lobos Ursos Leão E forexados de rapim no urubu Escute Ela não chamou ninguém Ela foi Sozinha Talvez mulher Você diga assim Só tem eu na minha casa Só basta você Aleluia A oração que eu disse aqui Que o justo pode muito Em seu tempo Glória 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 A quantidade Olha quem é Que está dentro de você Olha quem foi Quem mandou você Ir fazer Aleluia Senhor Deus Ela foi para lá Para a mata Não teve medo de ir animal Não teve medo de nada Ela não chamou ninguém Ela foi para a mata E estendeu-lhe o pano de chato Sobre uma Penha Diga assim Penha 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 Rocha 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 Ela não foi sozinha não A rocha dos séculos Estava E a rocha dos séculos A penha A pedra de esquina Diz a Bíblia É Yeshua Então ela não estava só Ela estendeu aquele pano de saco Em outras palavras E em outras palavras Eu vou estender sobre ti Eu vou me descortinar Diante de ti A minha miséria A minha decadência A minha humilhação A minha calamidade A minha dor O meu choro A minha tristeza A minha música Estenda aquele pano de saco Sobre a rocha Aleluia 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 E quando ela estendeu Sobre uma penha Desde o princípio da cega Quem sabe o que é cega? Diga assim Coleta Coleta Em Israel Há duas cegas A primeira e a segunda A primeira cega Dura seis meses E na segunda cega Dura mais seis meses E a primeira cega É onde cai a primeira Chuva Que é a chuva temporária E na segunda cega Cega depois de seis meses Cai a outra chuva Que é a chuva Serônia A primeira cega A primeira chuva Já tinha caído Então A Bíblia diz Que ela é onde sofre Quando estendeu O pano Sobre uma penha Desde o princípio Da cega Até que a água Do céu Caiu sobre eles Sabe o que quer dizer isso? Ela ficou Naquele mato Durante seis meses Só Sozinha Você já pensou Para rezar? Vamos dizer que Aqui no lugar Bem Deserto Você saísse com pano de saco Apenas E com o seu alimento Água Para ficar O tempo que fosse Rendida ao Senhor Com a rocha Sozinha Para fazer o que? Pedir ao Senhor A oportunidade A honra E o privilégio De não permitir Que as aves de rapina Comecem seus filhos Porque se você É rendida aos pés Você se submete Ao princípio Mesmo que você Pague O dano A Bíblia diz Que aquele Que é índio Ele aceita Um prejuízo Mas que a palavra De Deus Seja Impida Eu me lembro Que quando eu fui Me hospedar em um hotel Levei meus filhos E aí eu levei Eu sempre levo Meu ferro De passar E aí Eu liguei A tomada E fui para o banho E eu não sei como foi O ferro Eu botei em pé Ele virou Descultivo Numa cama de hotel O ferro Afundou E aí Eu comecei a sentir Afumar E eu fico E agora E eu estava em Israel Tudo lá é dólar Já pensou Eu pagar uma cama em dólar Para o hotel Fora o risco Que ia trazer Incendio Aí eu Meu Deus O que é que eu faço Aí As aves de rapina Começam a bombardir a sua mente Diz que foram os filhos Inventa algum negócio Que já estava aqui Olha só Isso é a nossa alma A Bíblia diz que a palavra do Senhor É poderosa para salvar as nossas almas Glória a Deus Quando eu Coloquei na palancha A palavra do Senhor A minha alma Eu disse Fora Satanás Você não vai aqui Falar No jardim não Serpente Você não vai falar Me enganar comando Enquanto a Eva não Saí Liguei Para a recepção Chama o O que é Tá aí E o raio Aí eu desci E o raio Aconteceu o seguinte Eu estou com um problema Me ajude Esse é o nosso guia Da caramba Eu Queimei A cama do hotel Afundou O que é que eu faço? Eu estou aqui para pagar Se eu não tiver dinheiro Para pagar aqui Porque eu só levei A provisão para ficar lá Não estava contando Com os imprevistos Se for o caso Eu mando do Brasil Até cumprir Ele olhou para mim Um judeu Olhou para mim E disse assim Nunca me esqueço disso Isso é mesmo E aí Eu mando Como é que eu faço? Eu preciso pagar Ele disse Aposto Fique em paz A sua integridade Aleluia Te liberou Aleluia Aleluia Pode ser até um ano Mas reconhecer E assumir seu Deus É para quem tem integridade Amém É para quem tem caráter É para quem está rendido Aleluia Glória a Deus Diante dele Ele pesa tudo na balança Não precisa ninguém ver Aleluia Quem dirige aqui? Ah eu vou passar devagar Porque está ali O aparelho que mede A velocidade Não A lei diz que eu tenho que andar em 80 Aleluia A lei diz que eu tenho que andar em 80 Com o aparelho que mede ou sem o aparelho que mede Sabe o que isso quer dizer? Que a lei Os princípios do eterno Não são prisões para nós Glória a Deus As leis Os princípios do eterno Para a minha vida E para a tua vida É para a preservação Amém Do indivíduo Amém Então ali eu fui preservada Amém Amém E olha só o que ela fez Então ela ficou ali Durante seis meses E quem já foi a Israel Sabe que é muito quente Se na cidade Nem mais Que já foram É quente Imagina lá no deserto Quente De dia e de noite Aquela mulher ali Mas sabe Aí você pergunta assim Apóstola Diga a pergunta Apóstola Por quê? E essa mulher Pagou esse preço Se o filho já estava morto Porque ela era conhecedora Da palavra E Salmos 25,14 Diz assim Abra aí sua Bíblia Salmos 25,14 Olha que tímida Já achou? Você pode ler? O que é que diz aí sua Bíblia? Seu Deus é amigo Da Deus Que eu tenho E ele A intimidade A intimidade Do Senhor É para com aqueles Que o Temem Os quais A quem teme ao Senhor Eles revelará A sua Aliança Fará conhecedor Da sua aliança Escuta Muitos de nós Estamos perecendo Porque não conhecemos Aliança E a Bíblia diz Que o meu povo Perece Por falta De Mas ela conhecia Então ela quer A revelação Do Senhor Veio sobre mim E eu vou Trazer bênção Na minha Descendência Amém Vai para Deuteronômio Onde tem 28 Bênçãos e maldições Isso aqui É para quem Quebra aliança E como é que eu faço Para não quebrar aliança Eu tenho que conhecer O Senhor fará Que vocês sejam Derrotados Para quem quebra aliança Pelos inimigos Vocês irão a ele Por um caminho E por certo Fugirão E vocês se tornarão Motivo de horror Para todos os reis Da terra Ela conhecia Essa passagem Os seus cadáveres Servirão de alimento Para todas as aves De rapina do céu E para os animais Da terra E não haverá Que os Enxote Então ela disse Pedra quente Brasa viva Vou Enxotar Essas aves De rapina Mas essa maldição Na minha Excedência Hoje Em mim É Arquilar Por isso que ela fez isso Pagou esse preço Tão mal E aí ela foi para lá Ficou seis meses E não deixou as aves Do céu pousar sobre eles Nem de dia Nem de noite Como a palavra E nem os animais No campo A noite Por exemplo Um urso Ou um leão Quando visse lá Os cadáveres E o que? Abolganhar Então as pessoas Eram ensinadas Na Bíblia Eu e você Hoje aqui Que nós temos que Estar vestidos Sim de panos de saco Não estou falando somente Vestidos Panos de saco No documentário Eu estou falando Aqui dentro E aí Por isso Ela tomou Um pano de silício Ou de saco Para remover Quanto tempo Ela ficou ali? Seis A Bíblia diz Que seis É o número Do homem E o sétimo É o número É quanto A intervenção Dele Cheio Você sabe O que aconteceu? Quando aquela mulher Ficou ali Durante seis meses A Bíblia diz Que A segunda Cega Veio E a chuva Caiu Sabe o que isso Significa? Se os teus Campos Estão devastados Se a tua Terra Está seca Se os teus Montes Estão ameaçados Pelas aves De rapina Se a tua Terra Está ameaçada Pelos animais Seróis Da terra Ele É a chuva Que cai É a chuva É a chuva Que vai fazer A tua semente De rendição Chegar O trono Da graça E o eterno Vai se levantar Escuta Mulher Escuta Quando nós estamos Em aliança Com o Senhor Quando eu Me prosto Ele Que se levanta Aleluia 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 E quando a chuva Caiu Sabe o que significa? Quando você planta Uma semente Na terra Se a chuva Não cair Ela não Não Por mais que você Revolva a terra Tem que E ela estava Plantando o que Ali diante do Senhor Diga assim Humilhação Humilhação Rendição Submissão E quando ela Plantou isso O Senhor No trono Sentiu o aroma Suave Da velha semente Você sabe que Quando você se prostra No seu coração E no seu joelho Diante do Senhor É com o incenso Que chega As narinas Amor 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 Escute Você não precisa Nem falar Às vezes Só meditar Essa meditação É com o incenso Chega As narinas Daquele Que tudo Pode Amor Amor E aí Sabe como é Que eu vejo isso? Eu tenho uma imagem Assim O Senhor Está sentado No seu Grande trono Subrindo Quando esses incensos Sobem Ele se levanta Do trono E diz Eu estou sentindo O incenso De solange Eu estou sentindo O incenso De joso Eu estou sentindo De dar lei De alemã De recorra E de todas Que estão aqui Olha o seu vizinho Faça o incenso Subir Faça o incenso Subir Pronto Quanto Diga assim Quando sobe Quando sobe Tem que descer Tem que descer Abra Isso é a chuva Caramba O senhor Acaba dizendo Mulher Eu ouvi O teu clamor Mulher Eu ouvi A tua filha São Escute Ela poderia Até se esconder Imagina Porque era Uma mulher Do arraial Filha de Ariá De alguém Que era importante Na tribo De Lá de Josué Do povo E ela podia Ficar com Aquela questão O que é que vão Dizer de mim Meu pai Fez isso Eu herdei Isso dele A todos Meus filhos Lá Enfacados No monte Talvez Ela dissesse Com muitos Deixe-me Congregar Porque acontece Alguma coisa Na família Como Adão fez Quando aconteceu Aquela calamidade Lá no Éden Ele e Eva Fizeram o que? Cis Conderam Escute Eu tive Na nossa igreja Um pastor Que foi acometido De um câncer Eu sempre falo dele E que testemunho Aquele pastor Enquanto tinha Folha Nos seus pulmões Ele estava Na igreja Pastor Eando Dirigindo Lá para a Terra Nova Onde temos Uma congregação Fazendo a obra Fazendo quimioterapia Sem preocupação De alguém dizer O que é que vão Pensar de mim É um pastor Na obra E agora estou Com câncer Escute Quando você Conhece Ao seu Senhor Aleluia Você não se importa Com o que Pensam De você Você não se importa Com o que Falam De você Você não se importa Com o que Fazem Com você Aleluia Porque você Conhece Ao seu Deus E porque você Conhece Ao seu Deus Você é Conhecido De Ele E sabe Tudo demais Ele já Em estado Terminal Fui visitar No hospital Eu e o apóstolo O apóstolo Carlos E o apóstolo Carlos Mandou até Um abraço Caloroso Para a igreja Para o apóstolo Miguel Navarro E ele me Cobriu Eu estou aqui Porque ele me Cobriu Para eu estar Fazendo esse ministério Eu estou debaixo De animal Aleluia Estou debaixo De líder Não nasce sozinha Não Tem que ter Cobertura Amém 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 E aí Esse pastor Que eu fui visitar Mais o meu Meu esposo Lá no meu estado Terminal Era o dia Do meu aniversário Aí ele olhou Para mim E disse Oh minha apóstolo Posso ir aqui No dia Do seu aniversário E ele já Com aquele Aparelho de oxigênio Sem poder respirar É Eu estou aqui Porque eu não Na sua vida Eu não poderia Hoje No dia do meu aniversário Não vê o seu rostinho Aleluia E ele com muita dor Tomando muita morfina Ele era Além de pastor Ele era levita Ministrava a louvor da igreja Né E sacudiu a igreja toda Era muito amado da igreja E aí ele no leito Com doce Uma enfermeira Eu estou sentindo muita vida Enquanto a enfermeira Foi preparada Ele começou A louvar Assim Eu louvarei ao Senhor Na alegria e na dor Louvarei Ele é o meu friador Ele é o meu Senhor 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 Ó as lágrimas De mim no apóstolo Isso é redição Isso é redição Isso é redição Na dor Ou no prazer Porque muitos Vêm em congrega Vêm pra igreja Ora por mim Faz campanha Faz isso Faz aquilo Quando recebe a bênção Faz que nem O ministério dos Nove leprosos Que não voltaram Pra agradecer E se esquecem Pergunta ao seu vizinho Em qual ministério Você está? Novo Da ingratidão Ou da gratidão E ele na dor Alí Em último instante Eu não via Nenhuma murmuração Da boca daquele homem Isso é redição Mas voltando Quando ela toma Esse pano De silício E vai pra lá Que eu estava falando Alguém poderia O que é que ela vai fazer lá? Humildade É você Ter E se ver Com uma postura Correta Diante do Senhor Se eu errei Errei Se eu acertei Acertei Olha o seu vizinho Diga assim Humildade Humildade É você É você É uma postura Correta 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 De Deus Sobre você E a vida Diz Que ao seu verbo Ele Nós não precisamos Ser vistos Pelo que estamos fazendo Diga assim Ministério É serviço De novo Ministério É serviço É o oposto É o oposto É o oposto De serviço De serviço Muitos querem Caldo o ministério Pra serem vistos Mas não é pra serviço Olha o seu vizinho Se você não vive Para servir Não serve Para viver É isso mesmo É assim mesmo Se você quer servir Para ganhar algo Em troca Isso não é serviço Se você quer servir Para ser reconhecido Isso não é serviço Será que o seu ministério Só é de microfone Se não for de microfone Não serve E uma certa feita Houve um trabalho Com jovens E jovens Eu disse Eu vou dar uma oportunidade A esse cara Para fazer Que nem o senhor Fez com Judas Judas O senhor sabia Que ele era ladrão E convocou ele Para cuidar O que o senhor Estava fazendo Dando uma oportunidade Para ele se restaurar E assim eu fiz Eu vou chamar ele Eu vou dar o microfone A ele E aí ele cuspiu o fogo Mas tinha uma coisa nele E lá a Yahri sabe Quando eu falo Yahri Que Deus já possui Porque a Yahri sabe Sabe Você é do fogo Elas dizem que eu sou do fogo Claro que eu sou do fogo A primeira diz que risca É do que? Pedra Casa quente Pedra Mas escute Quando você pegar Esse papel aqui Toma fogo O que vai acontecer Com esse papel Vira Quem é do fogo Não é nada Quem é do fogo Não aparece Quem é do fogo Se queima Para que ele Aparece Aleluia Aleluia E aí ele Pá Pá E uma coisa que ele faz Ele não se submetia A nenhuma autoridade Sabe aquele irmão Que eu mando em mim Eu só obedeço A homens Eu só obedeço A Deus A Bíblia diz Que se não obedecemos A homens Como obedeceremos A homens Deixa eu te dizer aqui Peguei o papel Me dê um fóssero aí Queimei o papel Me dê uma bandeja aí É isso aí O papel está em cima E depois o vento Ele tem que aparecer Ele é o fogo Consumo Aleluia E quando ele torce em mim Eu subo Eu diminuo ele Cresce Aleluia Aleluia Glória E o fogo É ele mesmo Aleluia Olha para o seu bisílio E diga assim O fogo que vai você Não é você não É dele E ficou aquela mulher Com um pano Enxotando Porque as aves de rapina vieram As aves de rapina vieram Se ela não estivesse ali As aves de rapina Iriam com ela O que ela fez? Olha só o que aquela mulher fez Pegou um pano Se estivesse um pano Eu queria Pegou um pano E ficou lá Com os filhos Enforcados Os panos Se diz Roberta E outro na mão Enxotando 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 Aves de rapina Também falam de demônios Animais Do campo Ferozes Falam de demônios Você sozinha Pode enxotar As aves de rapina Da sua família Você sozinha Vestida no pano De sábio Pode enxotar As aves E os animais Ferozes São os demônios Essa Tem dois meses Por aí Eu estava em casa Pela manhã E Quando eu não estou orando Nessa posição Eu estou com a minha mente ligada Estou lavando a louça Estou ligada Estou cozinhando Estou ligada Estou lavando roupa Estou ligada Ministrando A mente Não pode deixar Outro pensamento Quando eu estou assim O senhor disse Vai lá agora No seu quarto Vai lá agora No seu quarto Olha o meu Eu não estava nem nessa posição Rendida Mas eu estava com o que? Com o coração Rendida Fazer com o moço Fala no seu quarto Sabe o que eu vi? Assim que eu vi De dia De dia Uma barata Preta Grande Nunca ouvi a coisa Essa foi enviada Eu não estou Andando Na minha cama Andando Na minha cama Aí o senhor disse Essa foi enviada Escolhe Eu senti Um arrepio De baixo para cima Eu não tenho Bem de barata não Eu vou atrás dela E marco Eu não saio Eu fico que nem risco Eu não saio Ali até eu achar ela Eu fico ali Até eu achar ela Quando tem uma barata Aparece lá em casa Chama minha mãe Eu vou atrás dela Aí eu disse Mas como eu vi que era espiritual Estou revestida agora Invoquei a palavra Nenhuma prata chegará De onde você vem De onde você vem enfiado Vai embora Peguei o chinelo Corri atrás da barata Aí eu Atrás dela Na luta Até achar Quando eu achei Pá Só foi Isso Vem do antes Vem do vulto em casa Porque se tem uma área Que Satanás Quer Enviar a ave de rapina É no casal Ele quer destruir as bases E base É famosa Então pergunta O teu vizinho aí Como está seu casamento? Ou se você não casou Já estou profetizando Tendo muita discussão Muito desentendimento Muitos conflitos Dentro de casa E se você não for Uma mulher rendida Ele vai se irandar Sabe o que aconteceu? Estava eu na cozinha Fazendo meu feijão Desculpa Eu saindo da pia Eu vou Para o fogão Para já Preparar o bife Irmãos A panela de pressão Ela sabe Estourou No meu rosto Olha o rosto da menina Foi feijão Feijão Para todos os lados Na minha roupa Um rumo Escuta Na hora que eu vi aquilo Eu estava gritando Porque a água quente Da água De pressão Sobre mim Eu não sentia Não Simplesmente nada O senhor ministrou No meu coração Hoje Eu te dei Um Lincamento Olha Ele que não sabe Lincamento Interessante que antes De acontecer isso Da sala Para o corredor Eu observei Eu observei Um vulto Um vulto Um vulto Que anda Um vulto Naquela hora Eu já fui para a sala Onde que aconteceu O negócio Dá para o melhor Da melhor impressão Já fui para a sala E comecei a administrar Ó Fui para o corredor Entrei Quando eu for para a cozinha Aquilo veio enviado Aquilo acerou o meu rosto Quando meu marido chegou aqui Viu O escravo da cozinha Que ele olhou para mim Ele disse Milagre Glória a Deus Milagre existe Glória a Deus Olha a pessoa que diz Assim Milagre existe Milagre existe E quantos anos Quanto tempo ela ficou lá Seis Meses Fala de que Perseverão O que é perseverar Não desistir Ficar fim Não retroceder Não vacilar Escuta Mulher Se você diz Que o Senhor É o meu pastor Nada me faltará Você pode abrir A tua geladeira E não encontrar nada Mas a promessa Está ali E você declara Obrigado Porque o Senhor É que supe Cada uma Das minhas necessidades Amém Amém Aleluia O Senhor É o meu pastor Nada me falta Sabe o que é que não me falta? Disposição Sabe o que é que não me falta? Perseverança Sabe o que é que não me falta? Eu não desisto Amém Você está olhando pelo seu filho Você está olhando pelo seu casamento Você está olhando Pela sua família E você não vê nada acontecer Diante dos seus olhos Escute Aquele que perseverar Até o fim Será que não me falta? Amém 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 Aleluia Deus Amém Amém E quando você está nessa disposição E olhar Vê os relatórios Olha eu vi Seu marido lá com fulana Vê relatório do pão Você diz assim ó O que Deus uniu o homem Não será O Senhor Abalmina o divórcio Eu sou uma com meu marido Meu marido me ama Como Cristo ama A ponto de empreender a vida dele por mim Em qualquer palavra Eu lembro que você não chega a ver Palavras Amém 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 Todo Israel soube do feito de risco Amém Todos começaram a comentar A falar sobre risco Todos começaram a tecer comentários Você viu aquela mulher que ela fez? Ela foi pra lá Ficou seis meses Esperando A chuva cair Com um pano de silício na pele De dia e de noite Vocês viram? Deixa eu lhe dizer Esse comentário foi todo em Israel E sabe aonde chegou Esse comentário Aos ouvidos de Davi Sabe o que isso significa? Uma festa feita Jesus disse assim Para os seus discípulos O que dizem De eu? O que dizem que eu sou? Aí eles disseram Elias Ou João Batista Aí um que estava cheio Disse Tu és Cristo Filho do Deus Nesta manhã Eu quero te perguntar O que dizem os homens de tu? Pergunta a tua vez O que dizem os homens assim Como você é conhecida? Como você é conhecido? Você é conhecida Como uma mulher que vacila? Ora vai Ora com a minha igreja Confando Glória a Deus Aleluia Deus é fiel Quando acontece Uma tempestade Retrocede A onda volta Quando meus filhos Ou alguém meu Está na UTI Eu me visto De pão de saco Mas por fora Eu confundo o campo Eu vou para a igreja Apóstola Solange Pregar Ministrar Minha filha recentemente Foi para o hospital Ficou na UTI Era ano novo Na igreja Sabe o que eu faço? Porque sabe o que eu faço? Fiquei lá para o hospital Pregando Para aquelas Para todos os infernos Estavam lá E os médicos O apóstolo ano passado Ficou internado No vestido Pão de saco Por dentro E fui para a igreja Ministrar Assumir o repom Fazer o que a Bíblia diz Que a mulher Ajuda a mulher Ajuda a mulher Ajuda a mulher Na missão E o Senhor disse E você Senhor eu quero ficar lá No hospital com ele E o Senhor disse Eu estou com ele Vai cuidar dele Que eu cuido Vai cuidar do meu povo Que eu cuido do teu lado Amém O Senhor hoje Me usa com a unção de cura O cão Botou o meu marido Lá no hospital Mas hoje Eu quero ministrar cura E fui ministrando cura Assim para o povo Confundi Toda bem bonita Sabe Não fica com aquela cara Assim Me arrumo Boto escova Boto um sapatinho Assim que tem esse Boto uma roupinha Pego a palavra Comecei a administração aqui A unção na palavra Espada desempenhada Espalha no cão Aleluia E quando eu lavo O burro do cão Você sabe o que eu faço? Quem começa a sangrar Eu choco o sangue Para ele não ver o sangue Aleluia Aleluia Eu faço que nem Davi Quando foi afrontado Pelo Golias Quando Davi foi afrontado Por Golias Ele ficou assim Oh Estão dizendo isso de mim Estão falando isso de mim Porque Golias disse Eu vou Eu te amaldiçoo E vou E pendurar Teu corpo Para as árvores de rapina Comer E xingou Davi Com palavras De baixo Calão Xingou mesmo E amaldiçoo O que que Davi fez? Foi chorar? Na esquina? Foi pedir socorro? Não, não Ele foi Franzinho como era Que é um gigante Grandão Um homem Alto estatura E aí ele foi para cima E disse Quem é? Este circunciso Quem é esse Que não tem aliança? Eu vou contra ti Em um não Quanto tempo eu tenho Pastor Já acabou? Eu fico aqui Até de noite Hein? Não, vocês acuem Um pouquinho mais? Deixa eu lhe dizer O que é Que te faz Você ser uma mulher Mais rendida Do que você já é Não é quando Você ganha uma vitória É na derrota E sabe o que eu aprendi? Que a vitória Não é daquele Necessariamente Que está de pé Que a vitória É daquele Que não se Permite Só fica no chão Levou-la A barroada Da guerra Olha o seu vizinho Não se prostre Não fique parado Não fique prostrado Só se prostre Diante do Senhor Não diante dos problemas Não diante das circunstâncias Sabe aquele dia Que você está Com vontade de nada Com preguiça Com desânimo Tem vontade de perder Tem vontade de sair Tem vontade de ir Com uma pãe de vestir Roupa Prestes a uma depressão Ah Eu queria estar lá Pertinho de você Porque eu já me fiz O que eu queria Me trazer depressão Porque um leão Se levantou dentro de mim Eu vou contra ti Em nome do Senhor Eu vou tomar pão Porque o Senhor É comigo Eu vou me arrumar Ninguém nada poderá Me entender Aleluia Isso não quer dizer Que eu estou Cheio de vigor não Mas eu estou cansada Mas é no cansaço Que eu vou lá Porque ele já vive Com a glória Quantas vezes eu já fui Para a igreja Ministrar Sem vontade Nem de abrir a boca Nem de orar Porque isso acontece Com a gente mesmo Porque o Espírito Santo Irmãos É assim Vamos fazer aqui Vem aqui Minhas discípulas Vem aqui Josi e Darlene Vou te dizer Como é que o Espírito Santo Trabalha na nossa vida Ele não é aquele Que desce Estar dentro de nós Para fazer tudo Ele é o nosso A Ju O Senhor O Senhor Dá uma honra Josi aqui E Darlene Vamos dizer que Josi Seja a igreja Eu e você E Darlene É o Espírito Santo Tem uma missão Do Pai Josi Na terra Você vai Suspender Como eu fiz aqui Esse culto E colocar ali Aí você olha Para o corpo Eu sozinha Da luta Aí não vai Não faz Não trabalha Para saber Como é que eu vou fazer Vou procurar alguém Não, mas eu tenho Olha Nem que eu não tenha Ninguém Eu tenho que carregar Esse culto Na costa Mas eu vou matar Ele ali O Senhor me mandou Aleluia Quando você Mesmo que você Não possa fazer isso Quando você tem Essa disponibilidade O Espírito Santo vem Olha para você Ele é assim Josi Aleluia 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 Ela não podia sozinha Porque ele só Fica esperando Porque ele não invade Aleluia O teu armário Ele não invade A tua vontade Ele não vai descer Para dizer a você assim Josi Chora Josi Chora Josi Ele não faz isso A disposição É minha É tua Então você não podia Colocar isso aqui Lá sozinha Pode? Mas você Não desistiu Você fica Perceber Eu não saio daqui Enquanto eu não Acontece Ponto ali Quando o Espírito Santo Vê essa disponibilidade Vê essa Determinação Não tem mais ninguém Eu vou um pouquinho aqui Depois eu volto para aqui Aí eu vou assim Um pouquinho para cá E fica assim Lá e lá Quando você vai fazer isso Faça isso A Espírito Santo Vamos fazer Receberam Amém 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 Foi essa a disposição Para quem não sabe Só vou botar esse texto em Luiz Serrano Para quem não sabe Tem 31 anos de casado Quando nós casamos Que vamos fazer Uma pré-recucial A médica vai dar uma certeza Mas ali você não vai engravidar Você tem um ovário policístico Você tem mioma Sem distância E o meu marido Com varicosele Como o nome de Jesus falou Você vai pastor Então rola Glória a Deus Quer dizer O homem Diz É em O Senhor Mas o Senhor diz Tudo é o Senhor Aleluia 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 Glória a Deus E um detalhe Quando eu ministrava Na igreja Principalmente Para as mulheres O que vinha De mulher Aposta da Solange Que o Senhor Mandava Para me Fojar Sem ninguém Saber do meu caso Irmã Marli Olha aqui por mim Porque eu tenho Aqui é o meu exame Não posso engravidar Estou fazendo tratamento Sabe o que eu fazia? É aqui mesmo Irmã É aqui mesmo Irmã Porque agora O poder do Senhor Vai se aperfeiçoar Na minha Fraqueza E eu vou plantar Em você Porque eu quero ver Em mim Aleluia Aleluia Para você entender O que eu estou falando Quando você se conhece E conhece ao Deus Que você serve Amém Quando você conhece Ao Deus que você serve E você se conhece Nunca há Uma possibilidade Na tua mente De você alimentar Uma inveja De alguém Que tem aquilo Que você não pode Ou você não tem As mulheres Que eu impunho as mãos No ventre A pá Elas nem sabiam Do meu problema Mas sabiam Que eu era casada As da igreja Sabiam Mas das de fora Não sabiam E as que fora Que vinham Porque as de dentro Diziam assim Eu não vou Né lá Porque ela está Com o meu problema Sabe por quê Porque Vive de Pelas circunstâncias Com vista E a mulher diz Que nós temos Que viver pouco E aí Aquelas mulheres Depois vinham Ô Grupa riquinha Tudo grávida Aí o senhor Dizia assim pra mim A vida ali Mariana É bom de dor Que você vai ficar Sem Irmãos Eu não te inveja Quando eu fui Uma mulher grávida Aqui Eu disse Ô senhor Obrigada Eu estou Vindo Porque eu vou Ficar Eu tinha Prazer Semelhar As mulheres Ficam Com o meu Pé E o bocado E fim E lá na igreja Na idade O bocado Mulher Que não tinha Fico Tudo Fico 15 anos 15 anos E depois Olha o que acontece Depois de 15 anos Eu fui até Pra uma Judia Que o meu líder Vai lá Vai lá Essa daí Essa daí É de Deus também O senhor usa os médicos Eu disse É verdade Eu sei Que o senhor usa os médicos E aí eu fui E aí Ela trabalha Com plonagem Ela disse Minha filha Você é evangélica Né Mesma coisa Que o médico Então Ela falou assim Reze Porque os miomas Que você tem Vai Pressionar O feto E o feto Pode nascer Com problema O tanto de mioma Que tinha Irmãos Com 15 anos De casado Eu engravidei O apóstolo Na época Tinha um programa Na rádio Na Bahia toda Pense A Bahia toda Sou Aí Sára Que é grávida Aí foi aquela festa Todo mundo E eu grávida Eita Mas escute Quando você conhece O senhor Você tem intimidade Você sabe Que alguma coisa Está para acontecer E foi assim Que eu ficava Eu tive um sonho Que eu estava Na parede Grávida E eu olhava O sangue E descia Aí quando eu acordava O senhor dizia Marli Eu quero a sua primícia Eu quero o melhor Que você tem E nesse momento O melhor que você tem É essa criança Que está no seu ventre Irmãs Existem situações Que o senhor Vai nos provar Assim como ele provou Abraão Pedindo a nós O melhor que nós temos Você está disposta Amém Você está disposta Amém Amém E aí no meu coração Eu fiz que nem Maria Seja conforme a vontade Do Senhor Amém Cumpra-se em mim A tua vontade Senhor Maria diz Cumpre-se em mim Para Jesus Crescer E eu estava dizendo Cumpre-se em mim Para o Senhor Tomar É teu Mulher Eu quero dizer para você Que os teus filhos Não são teus Filho é patrimônio Do Senhor Filho é herança Do Senhor Nós temos Os nossos filhos Apenas tomamos Cumpra Mas eles não São nós Por isso que você pode Deitar e dormir Em paz Filhos Não são nós Filhos são herança São patrimônio Você vê aqui Seu filho Seu filho Ali Meu filho Amém Seu filho Mas se quiser É Deus Eu só tomo conta Mãe é como Anjo de carne Que toma conta De filho Estou sentindo As dores Não falei Estou sentindo As dores Passe aqui Venha pegar Uma Requisição De ultrassom Para você fazer Uma ultrassom Agora urgente E assim eu fiz Fui lá Peguei Fui fazer ultrassom Uma médica Que me atendeu Outra médica Para fazer ultrassom Disse assim Olha Você é nulípara Ou seja Nunca teve filho Sou Quantos anos De casada 15 Então minha filha Seu bebê O coração Já parou Estou Assim mesmo E ali Lembra do O cão Quando te dá Um soco Que começa A sair O sangue Que quebrou A boca Ali aconteceu E aí Eu pulo E o sangue Seu cão Vem Foi devagarinho Com a requisição Para o elevador E comecei A me lembrar Satanás Eu tenho que dizer Que eu sou humano Ainda que não tenha Nenhum Porque está escrito Que o senhor Chama de Alegre Aquela que não dá A luz A mulher estéreo Ele chama de Fértil Aquela que não dá A luz Ele diz assim Que no meio Do meu povo Não haverá Mulher Que Aborte Ainda que eu esteja A minha médica Disse assim A outra Você quer ter uma Fazer uma curetagem Ou você quer Sangrar normal Até Não Eu quero Fazer curetagem Eu não quero ver Se sangue de sangue E assim fez Deixa eu lhe dizer Quinze dias depois Eu estava na igreja Pregando sobre fé E pregando sobre Abraão E pregando sobre Sara E no meio do santuário Eu tinha um desenhimento Que o senhor dizia assim Amigo do filho Ela está falando de fé Quando teve uma curetagem Ela está falando de fé Para engravidar Quando ela perdeu o dela Olha o seu vizinho Amigo assim O que é que a senhora Rece na vida Aí eu simplesmente Fui responder O que eu vou responder aqui O senhor está me dizendo Que aqui no santuário Existem pessoas Que estão questionando Eu ministrar sobre fé Principalmente para engravidar Ou orar por mulheres Quando eu Fiz uma curetagem recente Depois de quinze anos Era como se eu tivesse Um filho de quinze anos E perdesse Esperei tanto Quando veio O senhor tomou E aí eu quero lhe dizer algo A fidelidade do senhor Escute bem A fidelidade do senhor Não consiste Naquilo que você vê E já recebe uma promessa Materializada Não A fidelidade de Deus Consiste Naquilo que está escrito Sem você ver Sem você ter Se está escrito É céu Se está escrito Você já recebeu Se está escrito Não é ninguém que gosta Fazer revogado Amém Então eu quero dizer Para vocês Que eu sou mãe Sem nenhum filho Porque está escrito Que no meio do povo de Deus Você é povo de Deus Amém Não há mulher estéreo E deixa eu lhe dizer mais Se eu morrer Hoje Sem fruto Sem alcançar Um varão do senhor O senhor Jesus vai me receber Isso é fé Querem saber? Isso eu vou dizer naquela época Sabe como é? Ele vai me receber Ele não vai dizer assim Seja bem-vinda Marli Ele vai dizer assim Seja bem-vinda Mã Mã Glória a Deus Aleluia Você entende o que é isso? Quem deseja Quem se dispõe Quem se determina A enterrar os cadáveres Porque depois que Rispa fez isso Que Davi soube Do que Do feito de Rispa Ela alcançou A bem-vivalência E a misericórdia Do senhor A ponto de Aniquilar A maldição Sobre a sua descendência Sabe o que Davi fez? Davi mandou Seus filhos Pegarem Os filhos de Rispa Os filhos de Rispa Foram enterrados Nas tumbas Dos grandes Atearcas Dos profetas Honra Então quantos Nesta manhã Aleluia Em especial Desejam enterrar Cadáveres De imagens Que ficaram De palavras Que ficaram Que foram lançadas De sentenças Que foram lançadas Se você não Vai se enterrar hoje As aves de Rapina E os animais Do cão Da mata Estão Estarão E ameaçando De dia e de noite Enterra hoje É uma palavra Que o Mário disse Que o filho Que fulano Que se clama É uma situação De percepção De traição Escute Jesus Ele deu Graças No antigo Fortale Nós precisamos Enterrar cadáveres De pensamentos De lembranças De imagens Que nos paralisem Como mãe Como mulher Como serva Como filha Do eterno E ficamos Vivendo Do passado Quando o Senhor Manda Que nós Nos estamos De pano De saco E nos rendamos Não é para plantear O que passou É para plantear O que há de mim É para plantear O que há Por mim O que está Por mim Então se você É essa rispa Nesta noite Ou se conhece Alguém E quer se colocar No lugar Porque conhece Alguém Que está Pendurado No cadáver Venha Que é E comece A liberar Abra sua boca A vida diz Que numa confissão Há libertação E comece A liberar Pessoas Comece A liberar Imagens Comece A enterrar Os cadáveres Para que tenham Nós tenhamos Um funeral De excelência Um funeral De honra Para que jamais A nossa descendência Venha Alcançar Tais maldições Porque se não enterrarmos Nós vamos levar Para os nossos filhos Vamos enterrar Para não levar Para os nossos Decimites Neques Bisneques Hoje No mês A liberar Abra sua boca Eu perdoço Lano Eu perdoço E ganho Porque me fez Isso Falou isso Porque me traiu Porque me apunhalou Porque levantou O falso Eu enterro Hoje Esses cadáveres E me levanto Como uma rispa Uma pedra Quente Determinada E perseverar Até o fim Para que a honra Do Senhor Venha sobre mim Saiba que nesta hora Quando você está Abrindo o seu coração Saiba que nesta hora Quando você está Se identificando Com esta palavra Hoje Nesta manhã A rocha A rocha Viva A rocha Dos séculos Venha A teu favor Se levanta Do trono Para atender A tua necessidade Comece a liberar Comece a perdoar Sem confissão Sem confissão Não há remissão Enterre seus cadáveres Enterre hoje Suas situações Isso Eu as enterro Todas as vezes Todas as vezes Deixa eu me dizer Por que nós precisamos Enterrar A apóstola Solange Falou aqui Que o Senhor Enterraram ele Mas deixa eu lhe dizer O grão de trigo Ele só nasce Quando ele é Enterrado Uma semente Só pode nascer Quando ela é Enterrada Quando você Enterrar O seu passado Quando você Enterrar O que lhe sucedeu Nestes dias Que poderá lhe paralisar Saiba Que uma nova Semente De ressurreição Uma nova Semente De honra Uma semente De alegria De renovo De força De vigor Vai cumprir A sua casa Vai cumprir A sua mente A sua alma E você terá Autoridade Para ministrar A tantas Quantas O Senhor Te enviar Amém Amém Eu tenho certeza Que essa palavra De hoje Foi bênção De Deus Amém Então vamos Refletir E de hoje Diante Vigiar E vamos dizer Abre a mesma Posta A gente Sendo O rei Deus Muitas vezes A gente Diz coisa Que não é Para dizer Não é Eu me lembro Eu me lembro Que tinha Na casa Ana Paula Raquel Pequena E nós Tínhamos Que sair O apóstolo Ele está Na igreja E era Com um menino Pequeno Casa Com visita Porque tinha Eu e ele É visita E ela Querendo Tratar Todo mundo Bem As coisas Na hora certa E a gente Com pressa Para sair E ela Querendo Fazer Uma madeira De raca E botando Aí eu Fui lá Sabe o que eu disse Menina Me deixe Para fazer Porque você Não sabe Fazer Nada Eu Mulher De Deus E ali Naquela Agilidade Que a gente Pensa Que tem Coisa Do inimigo Pronto Já está Foi Vamos embora E chegamos Em casa E fomos Olhando Se algum Na casa Dela Quando foi Mais tarde Na porta Do quarto Quem é? Sou eu Minha mãe Quer Filho Quer Falar Com a senhora Entre Minha mãe Retir Essa notícia Retir Aquela Falou Que a senhora Fiz Que eu não sei Fazer nada Enterrando os cadáveres Por que eu sei Você Porque a senhora Me ensinou Tanta coisa Aleluia Como é que a senhora Vai dizer Que eu não sei Fazer nada Retir Que esse É muito Espírito Alguém Você está Aleluia E da memória Dizia Aleluia Aleluia Eu não devia ter Tido isso Aleluia Você é mulher De Deus Deus vai Capacitar Isso é tão Pequeno É isso mesmo Mas a gente Peço perdão Para o que Quebrei a mão De santo Aleluia Quem quiser Quem for Chega Semana No começo No ano passado Ela levou 35 mulheres Para almoçar Na casa dela Amém Igreja Ela sabe Vamos almoçar 35 mulheres Na casa dela Amém Bem Bem Maravilhoso Porque Deus afastou Então Amém Nós somos Mulheres Capazes Mulheres 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 Sábias Mulheres De casa Colunas Colunas Cheias Amém Colunas Vazias Nós somos Colunas Cheias Olha E a cobertura Lá Nosso Mário Nós estamos Ajudando Não é Não querendo Ter razão Não querendo Ser feliz Amém Queira ter razão Não mulher Queira ser feliz Mas às vezes você Não tem razão Você briga Você diga Você se desentende Mas eu de minhas erras Não levou pra onde Você é um sonho de mim Mesmo Se você não gosta de você Eu quero ter razão Tá bom Depois a gente conversa Depois ele vai ver Que tá certo Então ele vai ser Eu soube Amém Amém Este é o meu Este é o meu respirar Este é o meu respirar Deus Santo Espírito Vivendo em mim E este é o meu pão E este é o meu pão E este é o meu pão É o meu pão